Senhor, Mãe dolorosa, não nos quero deixar sozinha, quero acompanhar-nos também com as minhas lágrimas. Eu vos peço, ó Mãe bendita, alcançai a graça de manter junto com o Vosso Filho, ó Santíssima Mãe, tu possas sentir a fortaleza do pastor. Que as minhas pernas não vacinem diante do sofrimento, mas alcançai a Vossa graça, a Vossa misericórdia, a Vossa piedade, estão em Jesus nosso Senhor. Olhai por todos nós, e dai-nos no Vosso Filho, a Vossa paz. Nossa Senhora da piedade, estendei sobre todos nós, o Vosso Mão Sagrado. Amém. Amém. Assim, irmãos.